O Benita, você é zagueiro, se a defesa fizer parte dela, o Botafogo se classifica aí para a final. Você espera um bombardeio do Remo, cara? Aquela pressão desde o início do jogo, uma postura ofensiva muito forte do adversário, porque para eles só a vitória interessa? Olha, a gente analisou eles nos jogos dentro e fora de casa, sabíamos que a postura deles fora de casa seria essa defensiva, tanto que vimos aqui que foi uma equipe que procurou se defender e explorar os contra-ataques. E dentro dos seus domínios, eles têm procurado sempre jogar em cima, e o forte deles, o que nós vimos bastante, foi a bola parada. Sabemos que vamos ter bastante dificuldade, que vai ser inevitável eles procurar o gol, porque precisam da vitória, só que também resta saber que a melhor defesa é o nosso ataque. Eu acho que não adianta nós ficarmos preocupados com eles, temos que saber sim que vai ser uma partida difícil, mas temos totais condições de sair de lá com a classificação. O pessoal costuma dizer que em jogos dessa natureza, por exemplo, se o Botafogo não sofrer gol nos 15, 20 primeiros minutos, dá aquela tranquilizada, o duro é aguentar pressão inicial mesmo, você concorda com esse tipo de coisa ou não? Concordo, porque vai muito pela euforia do torcedor, né? Os 15 primeiros minutos, acho que o torcedor está naquele clima de incentivar, de aplaudir, etc. de coisas, mas se nós fizermos em 15 minutos 1x0 também, tudo pode ir por abaixo para eles, a torcida pode virar ao revés. Então, temos a consciência tranquila, sabemos a dificuldade, e como eu te disse, temos totais condições de voltar de lá classificados. Conta uma curiosidade desse Nenco do Botafogo para a gente, hein? Uma curiosidade? É. Ah, curiosidade não tem, acho que aqui nós tornamos uma família, e todo mundo muito amigo, muito unido, e não tem nada para apontar de pegadinha, não. Menino, no jogo contra o São Caetano, o Botafogo também tinha vantagem, no caso, era do empate, né? E o Botafogo jogou recuado, sofreu muita pressão no São Caetano durante o jogo, e passou um pouco de sufoco. Você acha que para o jogo agora, contra o Remo, a postura do Botafogo tem que ser diferente do que foi com o São Caetano? Olha, acho que o jogo do São Caetano foi uma partida totalmente fora, assim, da normalidade da nossa equipe. No primeiro tempo, sabíamos que eles vinham bastante para cima, iria pressionar de todo o jeito, isso daí era inevitável. Nós estávamos contra o vento no primeiro tempo, então, isso, queira ou não queira, dificultou um pouco ainda mais. Mas no segundo tempo, tivemos uma infelicidade que com 20 minutos perdemos um jogador. No meu ponto de vista, lá em São Caetano, se nós não havíamos perdido um jogador, eu acho que nós tínhamos totais condições de lá, de sair de lá com a vitória. Independente de qualquer coisa do adversário, que eles tinham qualidade, tinham condições. Mas eu acho que no Belém, lá contra o Remo, se nossa equipe manter a postura que vem tendo nos outros jogos fora de casa, eu acredito e tenho total certeza absoluta, óbvio, respeitando a equipe deles, coisa que eles não têm feito, é nos respeitar. Vi que alguns deles têm comentado que já se garantem na final, mas a gente tem a consciência tranquila que se daí não foi o primeiro, ele não vai ser o último que vai falar isso, menos presar a gente. Então, nós temos uma consciência tranquila, que temos todas as condições de sair de lá, vitoriosos. Berta, boa tarde. Sua experiência jogando lá no Pará contra o Paissandu ou contra o Remo, você já teve alguma? Até porque você falou a impressão da torcida e lá você espera mais de 35 mil pessoas, um público muito fanático pelo Remo. Como é que você espera o duelo em relação à torcida e se você já teve uma experiência em alguma outra equipe jogando lá contra as equipes do Pará? Lá no Pará, a única equipe que eu joguei contra foi o Águia, na Série C de 2013 e 2014. Apenas, inclusive, caiu para a Série D agora. Eu acho que a torcida, ela influencia sim, incentiva sim, como o nosso torcedor nos incentivou, nos ajudou muito. Isso daí é indiscutível. Queira ou não queira, o torcedor, ele tem um fator primordial quando o jogador está meio para baixo, às vezes alguma coisa não dá certo, se o torcedor começa a incentivar, aplaudir, você tira a força que você não sabe de onde. Então isso pode ajudar eles a ter um ânimo a mais, tudo, mas dentro de campo é 11 contra 11. A torcida não vai entrar lá dentro, não vai catar a bola, não vai colocar no gol. Se eles não fizeram para merecer e se nós não fizermos para merecer, não vai interferir em nada. Vai ser apenas uma quantidade grande de torcedores tentando incentivá-los. Como é que chega o Merida para esse jogo? Porque você acha que foi um dos poucos jogadores que atuou praticamente todo o campeonato, se me engano, ficou apenas de fora de uma partida que você tomou o terceiro cartão amarelo. Fisicamente, ontem você parece que fez um tratamento aí no departamento médico. Você está bem para essa decisão e, consequentemente, se o Botafogo vencer para a final também da Série D? Eu, desde que eu puder, eu vou estar sempre à disposição do professor. Aí cabe a ele optar pela melhor escolha que ele achar e cabe a mim a respeitar. E se ele optar por mim, eu vou estar, desde que eu não esteja nenhuma lesão que me tire do jogo, eu vou estar sempre disponível para poder jogar. Um dos jogadores que retornam para o Remo é o Eduardo Ramos. Não sei se você conhece esse jogador, mas lá ele é rei da torcida, ele é ídolo e é um dos artilheiros do Remo na Série D com cinco gols. Tem que ter algo especial em cima desse jogador que não jogou aqui em Ribeirão Preto? Ele é um jogador que tem uma bola parada muito boa. A maioria dos gols que eles têm feito de bola parada, o cobrador é ele. Sabemos que tem uma qualidade muito grande. Não é à toa que tem um reconhecimento do seu torcedor. Acho que temos que ter uma preocupação, sim, mas não individualizar, no meu ponto de vista, porque a nossa equipe é muito coletiva. Então, acho que todos têm condições de marcá-lo. e cabe a nós ouvir o professor, porque eu tenho a certeza que ele tem a receita para nós conseguir a classificação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.